Você está afim de ganhar muito dinheiro mesmo? E ainda ganhando dinheiro com o que a maioria das pessoas gostam de fazer, que é dormir? Então junte o útil ao agradável, ganhar dinheiro dormindo. Pois é pessoal, isso não é brincadeira, tá? Isso está sendo proposto até o momento pelo Instituto Espacial de Medicina e Fisiologia de Toulouse na França. Eles precisam de voluntários que queiram ficar dois meses, é isso mesmo, 60 dias deitados em uma cama para uma pesquisa. Qual que é o objetivo da pesquisa? É para saber quais são os efeitos da falta de gravidade no corpo humano. Quer saber qual o pagamento? Mas é muito dinheiro, você vai se assustar com a bolada que você vai receber depois que você ficar 60 dias deitado em uma cama. Você vai receber pouco mais de 54 mil reais. É muita grana, né? Fala a verdade. Olha só que tipo de pesquisa os caras têm coragem de fazer. Eu gostaria realmente que os caras fizessem uma pesquisa com os políticos brasileiros. Eles poderiam fazer uma pesquisa de efeito da gravidade social com os políticos. Colocasse os políticos aí para ganhar durante 365 dias, ou seja, durante um ano, recebendo o salário mínimo que eles propõem ao povo brasileiro. 937 reais. Olha só que pesquisa seria útil para o povo, para a sociedade brasileira. Já imaginou esses políticos que ganham mais de um milhão por ano, mais de 100 mil por mês com auxílio disso, auxílio gasolina, auxílio cocaína, auxílio maconha, auxílio gravata, auxílio não sei o que. Porque eu gostaria muito que se fizessem, que algum instituto fizesse essa pesquisa com os políticos. 365 dias recebendo 937 reais pagando aluguel, comprando medicamento para tratar de saúde, comprando alimento, mantimento, roupa. É pessoal, eu vou te falar, viu, cada pesquisa sem noção que os caras fazem, brincadeira. Bom, o link da matéria está na descrição, está aqui, se você quiser ler ele completo, é só clicar no link embaixo, ok? Eu sou o Marcão, para você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Então, até breve, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.